Música Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro Música 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 Eu assumo, eu admito que foi ilusão, errei Um ano e dois dias que a gente terminou 367 dias que você me abandonou Se o início você esteve tão presente E eu só te evitando Seria covardia ir embora sem dizer por quê Caramba, eu dei no lençom Já tá tudo preparado, vem que eu creio agora Menina, treinada, cê tá querendo o quê? VAM! Eu quero mexer, eu quero mexer Gatinha, treinada Amor não é segredo entre a gente Que um dia fosse ser assim Você chegou sem dizer nada, tomou conta de mim Antes de você chegar só tinha solidão Só me imaginava sem você Quero ver! Quero ver! O que faço com meu coração? Eu não tenho mais o controle da situação Todo o caminho que eu sei É, às vezes acho que eu estou me enlouquecendo Por um...